Vamos fazer juntos a declaração do Pacto com a Prosperidade. Sou grato pela prosperidade que invade o meu ser. Eu prospero a cada dia de forma infinita e abundante. Sou o merecedor do melhor e tudo o que eu coloco às mãos prospera. Meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações são de prosperidade. Eu busco pela prosperidade todos os dias, nas sete áreas da minha vida. Eu faço um pacto com a prosperidade. Está, sim, declarado e determinado. Bom dia! Vai dar tudo certo. E se não der hoje, vai dar amanhã. O importante, mentora Fábio Baitela, é que... Vai dar certo. Tudo bem? Dê bom dia para as mulheres que te acompanham. Eu estou feliz porque estou ao seu lado. E sou o homem mais feliz do mundo porque tenho uma esposa como essa. Fica à vontade. Obrigada, meu amor. Bom dia. Vou te falar uma coisa. O que a gente vai falar hoje é algo tão sensacional. Até porque esse algo sensacional vai entrar na tua mente, na tua alma. E o que a gente faz todos os dias é para isso. Vamos falar que a prosperidade tem um cuidado. O cuidado da prosperidade. Existem dois tipos de cuidado. É o cuidado que a prosperidade vai ter com você, quando você fizer o pacto com ela. E o cuidado que você tem que ter com você mesmo, para que a prosperidade note você. Uma vez eu vi uma blogueirinha falando assim, ah, eu tenho que mandar um negócio para alguém, blogueirinha no sentido feliz da palavra. Uma blogueira, que é um trabalho sensacional que elas fazem, eu mandei para um produto me note, e o produto notou ela. Então, assim, a prosperidade vai te notar também, desde que existe um cuidado. E hoje nós vamos falar bastante também, com a mentora Fabi Baitela aqui, que é a autora desse livro maravilhoso aqui, que é o Essência, A Beleza de Ser Você. E que ela fala de cuidados também, de autoestima, autoimagem, né? E um método sensacional, que é o Essência, para as mulheres. Então, mulheres, fiquem aí, porque sexta-feira é dia, de a gente conversar com as mulheres, com os homens também, mas casam com as mulheres. Mentora Fabi Baitela, vamos falar sobre o cuidado que a prosperidade tem com quem faz um pacto com ela. Enquanto você fala um pouquinho desse cuidado, eu vou fazer nosso Café com Prosperidade. Inclusive, o Café com Prosperidade está acabando o estoque. Se você não comprar rapidamente, você vai ficar sem. É uma edição especial, não é para sempre. Então, lá na loja do Pacto, tem o link aqui embaixo, você pode pedir dois cafés de 500 gramas, 500 gramas, aliás. Ai, que delícia, né? Dois cafés de 500 gramas, mais essa caneca aqui, sensacional. Caneca do Pacto com a Prosperidade. E você vai fazer um café sensacional na sua casa, no seu trabalho, enfim. Até porque esse café é um café gourmet. É um café bem acima da média, né? Fica à vontade, Mentora Fabi Baitela, que eu que vou fazer o café para nós dois. Você conhece aquela música? Amanhã de manhã, vou fazer o café para nós dois. Não, era só época, mas a minha é. Não foi o Roberto Carlos. Vai lá, meu amor, fique à vontade. Eu costumo dizer que quando você cura de si mesma, a prosperidade cura de você. Então, muitas mulheres, elas desejam prosperar, mas elas não cuidam da preciosidade que elas são. Então, não tem como a prosperidade chegar até você se você não cura de si mesma. Quando você aprende o quanto você é importante, o quanto você tem valor, o quanto a sua vida é importante, você começa a focar em si mesma. E quando você foca em si mesma, as coisas boas expandem para você. As coisas boas melhoram para você. E a prosperidade olha para você com mais amor, com mais carinho. Vamos brindar o café com prosperidade? Café quentinho e sem açúcar é o que eu amo, café com prosperidade. Você falou uma coisa interessante, que é o seguinte, quando, das muitas coisas que você fala interessantes, claro, que se você não se cuidar, ninguém vai cuidar de você. Então, imagina só, se você está aí mal cuidado, mal trapilho e tal, e aí, quem que vai dar bola para você? Eu vou contar uma história aqui de um homem, essa história é bastante conhecida, você deve ter ouvido já de várias maneiras, mas eu vou explicar de uma. Um homem muito rico foi a concessionária. Ele queria comprar quatro caminhonetes, uma para ele, uma para os dois filhos e uma para a Nora. E um agricultor com muito dinheiro, cada caminhonete custava 200 mil reais, ele queria pagar à vista. E geralmente naquela época pagavam em dinheiro. E ele chegou todo mal trapilho e foi muito maltratado, ele não foi recebido lá. Então, assim, as pessoas vão te ver pela aparência também, sim. E a prosperidade, não é que a prosperidade vai te ver pela aparência, mas pega essa chave aqui. A prosperidade só vai dar atenção para você se você começar a cuidar de você em todos os sentidos. Cuidar da área espiritual, da área sentimental, da área financeira, da área, né? De autoestima, autoimagem. Porque como é que pode, né? Por exemplo, se eu tivesse encontrado a mentora Fábio Baitelo toda estrupiada, quando eu a conheci, naquele momento maravilhoso que eu conheci, tocou aquela musiquinha. Lembra aquela que tocava no Chaves, da dona Florinda? Sim. Chegava o professor Girafales, tocava, tocou aquela música na minha cabeça. Mas ela estava linda na minha frente, muito bem arrumada, muito bem cuidada. E aí eu dei atenção para ela. Então, como é que a prosperidade vai dar atenção para você, tanto homem como mulher, se você não dá atenção para você? Agora eu vou falar da situação metafórica, tá bom? Se você não está tentando se cuidar em todos os sentidos, como é que a prosperidade vai dar atenção para essa pessoa, mentora Fábio Baitelo? Sim. E esse cuidado para a prosperidade, ele é muito importante. E esse cuidado pode ser especialmente mental, através dos seus pensamentos diários, através das emoções que você deixa florar, através dos sentimentos que você tem, dos comportamentos que você tem diante das situações. Então, cada situação que você enfrenta, a cada momento, a forma como você lida com isso, se você se elogia, ou você só se critica, ou só se julga, ou só vê os seus pontos negativos, isso também é autocuidado. Porque quando a tua mente, ela é trabalhada, e ela entende que você tem um valor, entende as suas qualidades, os seus pontos positivos. É uma ligação com a prosperidade. Exatamente. E isso também é autocuidado. Não é apenas um autocuidado externo, fisicamente, também é, porque isso é uma consequência. Mas é principalmente um autocuidado mental e emocional, onde você vai colocar informações de prosperidade na sua mente. E quando a sua mente, ela entende essas informações, a prosperidade, ela chega até você. Você pode não ter dinheiro agora, mas se você se arrumar com o que você tem, a prosperidade começa a olhar para você diferente. O se arrumar, eu não estou falando de fisicamente, apenas. Eu estou falando de uma forma espiritual, uma forma energética, como a mentora Fabi Baitela disse aqui. Por exemplo, você tem roupas velhas em casa, rasgadas? Doa. Doa. Roupas que você não usa há mais de seis meses? Doa. São coisas novas que vão entrar na sua vida. Mas isso forma algo energético tão grande, tão grande, que a gente não tem nem palavras para falar para você aqui. Por exemplo, a mentora Fabi Baitela, ela é linda, maravilhosa, se cuida, né? Vocês não sabem, gente, tem que ser bastante próspero para cuidar dessa esposa aqui. Mas é porque a gente é próspero e pode fazer isso. E você pode fazer com os recursos que você tem. Porque quando... Presta atenção. A prosperidade só vai dar mais para você quando você souber utilizar e usar o que você tem. Ah, isso aqui é uma sabedoria sensacional. Você só vai ter direito a mais se você souber desfrutar daquilo. Então, por exemplo, estão saindo os nossos perfumes, né? Da mentora Fabi Baitela e do mentor Baitela, que tem o cheiro da prosperidade. Mas hoje, hoje nós utilizamos o melhor perfume do mercado, que é o Chanel. Tanto é que a gente pediu para a nossa perfumista, né? A Sibeli, uma gigante perfumista dessa área. Enfim, ela entende muito. No Brasil, toda ela é autoridade para fazer algo parecido. Mas nós utilizamos a Chanel, sempre o melhor, né? Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte. Nós nos damos esse desfrute para poder ter prosperidade. Quando aquele Chanel número 5 está lá em cima, a gente sabe que a gente pagou 4 mil reais daquele perfume. A mentora Fabi Baitela usa o meu também, que custa mais ou menos isso. Mas é por quê? Porque nós vemos a prosperidade, sabe? Então, o que você vai usar de melhor? Não estou falando para você comprar a Chanel, nada disso. Mas o que você vai usar de melhor? Será que você está sabendo aproveitar? Às vezes está no frio agora, nós estamos no Brasil. Que dia é hoje, hein? Hoje é sexta-feira, né? Eu nem falei que dia que é hoje. Hoje é sexta-feira, dia 31, ontem foi feriado. Sim. Então, estamos no inverno, né? Entrando no inverno. E aí tem aquele cachecol seu que você não usa faz tempo, você pode colocar, deixar uma coisa. O que você está fazendo para se cuidar? Prosperidade só vai dar mais para você se você se cuidar. Eu vou te falar uma coisa, está cheio de rico pobre aí. O que é rico pobre? Rico escasso. Eu conheci um homem, eu contei isso, eu vou contar novamente, tem muita gente nova aqui hoje. Conheci um homem, mentora Fabi Baitela, lá em Curitiba, nós não nos conhecíamos ainda, não era tão feliz como eu sou hoje, porque não te conhecia. E esse homem, só de aluguel, ele recebia 650 mil reais. Vou repetir, só de aluguel, ele recebia 650 mil reais e andava com uma abelina velha. Ele teve o talento para fazer dinheiro, mas ele não era próspero, ele era um endinheirado escasso. Então, será que você também não está fazendo isso? Será que você não é uma pessoa que tem condições de comprar o melhor para você, mas você fica aguardando e não deixa a prosperidade atuar na sua vida? Este é o cuidado da prosperidade, né? Sim, e quando você cura de algo com muito carinho, com muito zelo, aquilo ali cresce com prosperidade. Se a gente for pensar um bebê, por exemplo, que precisa de muitos cuidados, você cuida daquele bebê com muito amor, com muito carinho, porque você sabe que quanto mais carinho você der, quanto mais cuidado você der, essa criança vai crescer mais forte, mais feliz. Uma planta, por exemplo, se você não regar, se você não dar água para ela, ela vai morrer muito mais cedo. Então, tudo que existe na natureza, quando for mais cuidado, mais olhado, com amor, com carinho, com zelo, isso cresce com muito mais prosperidade. Aqui em casa tem piscina, tem banheiro de hidromassagem, tem jardim. Se não vier o jardineiro, fica terrível. Cresce ervas, daninhas, se não vier o piscineiro, fica água feia. Se não vier as nossas secretárias do lar aqui, que deixam a nossa casa linda, maravilhosa, a casa fica empoeirada. Será que a tua casa, metaforicamente, está empoeirada? Porque a prosperidade não entra em lugar empoeirado, não. A prosperidade não quer saber de pessoas que não se cuidam. Prosperidade não quer saber nada disso, não é, mentora? Exatamente. Da mesma forma que as coisas precisam de cuidado, para que elas possam crescer da forma mais próspera possível, você também é assim. Então, os seus pensamentos, quanto mais prósperos eles forem, quanto mais voltados para a prosperidade, quanto mais amor você declarar para você mesma, ou para você mesmo, mais são esses sentimentos que vão crescer dentro de você. Então, é impossível a prosperidade, ela prosperar alguém que não se cuida, que não fala para si mesma, ou não afirma para si mesma, as suas qualidades, as suas coisas boas, e alimente informações de prosperidade, porque não combina com uma pessoa que não é próspera, é o autocuidado. Então, quando você fala palavras e pensamentos positivos para você, e o quanto você é forte, o quanto você é poderosa, o quanto você merece prosperar cada dia a mais, o quanto você é grato ou grata pelas coisas que você já tem, mas merece ter cada vez mais, o quanto você tem clareza da grandiosidade da sua vida, o quanto você é importante, o quanto você é especial, o quanto essa família é especial para você. Então, quanto mais informações de cuidado você tem dentro de você, mais a prosperidade te prospera e cuida de você com o mesmo zelo que você também se cuida. É, porque é o seguinte, você está emitindo, você está emitindo uma energia, e essa energia bate e volta. Assim, nós somos pura energia, então a prosperidade é uma energia, ela não é uma pessoa, ela é uma energia. Então, se você vibra na energia da prosperidade, ela capta você. Se você vive, ou você vibra, aliás, na energia da escassez, a escassez vai encontrar você, né? Sim, por isso que o cuidado também, além de você, com os espaços que você convive, que você habita, também são muito importantes. A sua casa, a sua empresa, o seu negócio, o teu escritório, são lugares importantes para você. Então, essa energia da prosperidade, ela pode se instalar ali, ou não, dependendo da forma como você trata tudo isso. Então, se você não cuida, se vive com sujeiras, com poeira, com coisas entulhadas, com muitas coisas que você já nem usa mais, que não são mais importantes. Eu falo das mulheres, muitas mulheres carregam as bolsas cheias de coisas, cheias de coisas que já não usam mais. Tem gente, presta atenção como é que é teu carro. Se eu entrar no carro da minha esposa, que fica do lado da garagem aqui, fica da garagem do lado aqui do estúdio até, tá limpinho. Se entrar no meu carro, tá limpinho. Às vezes o carro não tá tão limpo, mas ele tá organizado por dentro. Agora tem gente que entra, joga sapato, joga prosperidade. Ó, prosperidade eu não gosto de nada faltando, de nada quebrado, e nada fora do lugar. Quero fazer uma live só. A próxima sexta-feira, a gente vai falar sobre esses três temas. Entendeu? Mas vai se cuidando, cuida da sua mente, da sua alma, e a mente também, tá cheia de lixo na mente. Mágoa é um lixo. Mágoa é um lixo, um lixo mental. Então, o cuidado que você vai ter, você vai ter o cuidado da prosperidade, e o cuidado com a prosperidade. O cuidado da prosperidade, ela vai olhar pra você. Né? Esse é o cuidado da prosperidade. E o cuidado com a prosperidade, é com a sua prosperidade. O que você tá fazendo pra prosperar? Né? Não é só, ah, eu penso positivo. balela, isso não funciona. Você tem que fazer o pacto com a prosperidade. E eu te ensino a ser uma pessoa próspera, dentro do pacto com a prosperidade. Tem gente que ensina no mercado, aí você fica milionário. Geralmente, quem fica milionário, são só essas pessoas que ensinam. Mas eu, e a mentora Fábio Baitello, te ensinamos, a ser uma pessoa próspera. Tem sete áreas da vida. Uma delas é a financeira. Sim. Muitas pessoas, elas se acham prósperas, mas numa situação de conflito, que elas não estavam esperando, elas já têm pensamentos de escassez. Isso. Elas deixam vir à tona, né? Esses pensamentos e sentimentos de escassez. Então, nesse momento, ela deixa o cuidado de lado, e dá a oportunidade da escassez voltar nela. Então, esses cuidados diários, esses detalhes nas situações, é que vocês precisam ter todos os dias, nos momentos da sua vida, para que você se cuide nesses momentos também, e não seja, esses momentos, é um motivo para que você fique longe da prosperidade. Para de andar largado dentro de casa, largado dentro de casa. Ah, mas eu gosto de andar de pijama dentro de casa. Então, compra um pijama legal, né? Você sabe que uma época da minha vida, quando eu não conhecia, o pacto com a prosperidade, quando eu não era mentor ainda, e não conhecia sobre a prosperidade, eu gostava de dormir com roupas rasgadas, sabe? Atorava isso. Você não sabe a energia de escassez que você traz para você. E a pessoa mais importante da sua vida, sempre vai ser você. Porque quanto mais você se amar, mais se cuidar, ter uma autoimagem positiva, né? Sobre si mesmo, olhar sobre si mesmo positivo, mais você vai conseguir olhar assim as outras pessoas também. Então, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, que se cuida, ele vai cuidar das outras pessoas também. porque o cuidado já está na mente dele. Então, para a mente dele, é natural se cuidar. Ó, eu e a mentora Fabi Baitelo fazemos botox. Olha para mim, olha a minha pele. Botox. A mentora Fabi Baitelo faz também uma série de coisas, aliás, as mulheres deveriam fazer. Ah, porque eu não tenho condições agora. Mas vai ter. Às vezes, você lavar o cabelo, né? E deixar o cabelo bonito, não tem que deixar, não tem muitas condições. Você não tem a vontade de fazer isso. Mas aí, até o relacionamento amoroso melhora. E a energia que você passa é gigantesca, né, a mentora Fabi Baitelo? Você gosta de procedimentos estéticos, meu amor? Gosto. Bastante. E você, cada vez, com esse cheiro do teu cabelo. Amor do céu. Meu Deus, que mulher mais linda. Porque muitas vezes, a mulher, ela não se cuida porque ela não aprendeu o quanto isso é importante. Ou porque a mente, muitas vezes, acha que isso não é necessário, que isso não é importante, que isso não vai fazer a diferença. Então, a mente, ela não aprendeu a se cuidar. Ela, muitas vezes, não acha que ela é merecedora de fazer uma escova, uma unha, dar um passeio. E, quando você vai caminhando na trilha da prosperidade, você vai aprendendo que isso tudo é importante. Porque isso faz parte da prosperidade. Então, uma pessoa que ela é prosperidade, ou que ela fez o pacto com a prosperidade, ela entende que as melhores coisas da vida são para ela. Então, ela começa a se permitir vivenciar coisas que antes não vivenciavam. Olha só, as melhores coisas da vida são para você. Os outros também merecem, né? dentro da crença deles. Mas primeiro você. Primeiro você. E, às vezes, pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenas mudanças, ou pequenas ações que você não fazia antes de autocuidado, mudam completamente a sua vida. Porque vai melhorando a sua autoestima, a forma como você se enxerga, como você se vê, e como você vai vendo a vida também, as outras pessoas, as situações. Então, pequenas mudanças diárias, de pequenos autocuidados, elas vão mudando a sua vida. Muitas mulheres falam para mim que começaram a se cuidar mais, ou fazer uma atividade física, por exemplo, ou uma caminhada, uma simples caminhada, ou, às vezes, tomar um café sozinhas, ou fazer a unha, enfim, ou se maquiar em casa que antes não maquiavam. Então, são pequenos cuidados que mostram para a prosperidade o quanto você se cuida, o quanto você se ama. Vamos falar de cuidado para as mulheres agora? Para os homens também, né? Mas antes disso aqui, eu quero ler hoje quem vai ler é você, meu amor. Olha, tem 365 mensagens aqui no livro O Diário do Pacto com a Prosperidade. Eu escrevi 365 mensagens inspirado pela prosperidade para você ler uma por dia ao acordar. E esse diário é bom porque ele é infinito, porque quando acabar você volta no começo. 365 mensagens. Você acorda, já lê, e você já incorpora essa prosperidade, o espírito da prosperidade. Então, a gente está lendo aqui aleatoriamente, mas eu e a mentora Fabio Baitello lemos todos os dias, quando a gente levanta. A gente está lendo aleatoriamente aqui. Se você quiser, vai lá na loja do Pacto, o link está aqui embaixo. Você pede, eu mando na sua casa. Mando com esse presente aqui, que é um marca-texto, com o símbolo, a marca do Pacto com a Prosperidade. Esse cartão, onde eu e a mentora Fabio Baitello determinamos a prosperidade na sua vida. E tem uma outra coisa aqui. Se você está fora do Brasil, como é que eu faço? A gente não entrega fora do Brasil, mas tem a versão dele online. E é sensacional, tá? Então, vamos lá, mentora Fabio Baitello. Lê aqui a mensagem 159. Deixa eu abrir para as pessoas verem aqui. Mensagem 159. Cada passo me leva à prosperidade. Nada acontece por acaso. A prosperidade caminha ao meu lado todos os dias. Olha que sensacional isso. Sabendo o que é melhor para mim e me ajudando a fazer as melhores escolhas. Tudo o que ocorre em minha vida tem um único propósito, de me aproximar da prosperidade. Cada passo me leva à prosperidade. Que sensacional, né? Maravilhoso. E se cuidar, né? E cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, é um cuidado que você tem que ter para você ir para o caminho da prosperidade, né? Sim, exatamente. Cada cuidado que eu tenho comigo mesma, ele vai refletir no meu mundo externo. Eu sempre falo que a mudança, que a prosperidade, começa de dentro para fora. Então, é o autocuidado que eu tenho que ter para poder cuidar as coisas aqui fora da melhor forma possível. E toda a nossa família e as pessoas que a gente convive, elas são beneficiadas com isso. Porque eu vejo que muitas mulheres, elas não se cuidam para dar mais cuidado às pessoas externas a ela. Os filhos, o marido, talvez os pais. Só que, quanto mais a mulher se cuida, mais essas pessoas que convivem com ela também são beneficiadas. Porque quando a mulher se cuida, ela se trata com mais amor, ela é mais feliz, ela se valoriza mais, ela vive mais ativa, tem uma autoestima melhor. Então, uma mulher assim, com essas características, automaticamente, ela vai ser melhor para as pessoas que ela convive também. É, e não é só a mulher, é o homem também. Mas já que a gente está falando de mulher, olha, fala um pouquinho desse kit da mulher próspera que vem com o seu gloss, né? Que é o gloss da mulher próspera, que é o que você está usando agora, né? Vem com o seu livro, que é o livro Essência, A Beleza de Ser Você, e vem com esse que a gente chama A Essência da Prosperidade. Primeiro explica o que é isso aqui, mentora Fabi Baitelo. A Essência da Prosperidade, que é um home spray, né? Para você borrifar na sua casa, no celular, no seu escritório, na sua empresa, no seu negócio, nos espaços que você está todos os dias, para que você, quando você borrifa, você está borrifando automaticamente a Essência da Prosperidade. E foi escolhido por você esse cheiro aqui, né? Essa essência que foi desenvolvida também junto com uma perfumista, a Cybele, sensacional, é a mesma que está desenvolvendo o nosso perfume, né? E assim, é um cheiro único, você não vai encontrar em lugar nenhum. E aí você borrifa na sua empresa, na sua casa, tal. O livro, Essência da Prosperidade, o que você mostra nesse livro? A Essência, A Beleza de Ser Você. Que é a Essência da Prosperidade para as mulheres, Essência, A Beleza de Ser Você. Sim, quando você descobre, quando você resgata a sua essência, consequentemente você prospera. Porque, ao contrário disso, também é verdade. As mulheres não prosperam, têm dificuldade de prosperar, porque elas não vivem a sua essência. Ou seja, não vivem o que elas realmente são. Então, elas vão aprendendo crenças limitantes, pensamentos, informações que não são verdades, que são mentiras, que elas acataram como verdades, e isso vai afastando elas da sua essência. Então, muitas mulheres pensam que não são tão bonitas, não são tão merecedoras, não são tão competentes, não são tão inteligentes. Não existe mulher feia, existe mulher que não é próspera. Exatamente. Não existe mulher feia, não. Olha só, seja sua maior fã, está na página 106 aqui do seu livro, meu amor. A admiração por você mesma precisa vir antes de qualquer outra mulher importante que faça parte da sua vida. Olha que sensacional. Então, você vai receber nesse kit Mulher Próspera, Uma Essência da Prosperidade para borrifar na sua empresa, na sua casa, onde você quiser, para você ter prosperidade. A pessoa, quando passar por lá, vai sentir a essência da prosperidade na sua casa, no seu comércio e tal. Este livro, da mentora Fabi Baitela, que é a essência, a beleza de ser você, e o Gloss da Mulher Próspera. Fala do Gloss para a gente, meu amor, já que a gente está falando mais com as mulheres hoje. A intenção, marmanjos, homens, comprem para suas mulheres, para suas filhas e também para suas mães. Mães, namoradas, o Gloss Essência, ele tem relação com a autoestima, com o autocuidado que nós estamos falando hoje, porque a mulher, que ela é próspera, ela se cuida mais. Ela se olha com mais beleza, com mais carinho, com mais amor, e quando a gente usa algo que nos faz sentir bem, mais feliz, com a autoestima melhor, consequentemente, a gente prospera. Então, beleza e prosperidade tem relação. A mulher, quanto mais ela se sentir fortalecida, mais valorizada, quanto mais ela souber do quanto ela é importante, mais ela se cuida e automaticamente, mais ela prospera. Passa o já no bicão, meu amor. No beição, olha que coisa, nossa, que lindo isso, dá um beijinho, deixa eu tirar um pouquinho. Que delícia esse Gloss, vocês não fazem ideia, gente. E a gente acredita na filosofia do pacto com a prosperidade, quando você usa um Gloss como esse, você mulher exala palavras de prosperidade, né? Você para de reclamar, uma série de coisas, né? Tudo é mental, mas tudo é emocional porque é mental. Então, esse aqui é o kit da Mulher Próspera, você vai lá na loja do Pacto, o link tá aqui embaixo, a gente manda na sua casa o mais rápido possível, tá bom? E ó, quero te falar agora mais coisas sobre isso. Você sempre se cuidou, meu amor, desde pequena, né? Sim. A sua mãe me contou que quando você era pequena você tava lá enrolando o cabelinho, tal, né? Só que você aprendeu assim, mas tem mulheres que não aprenderam assim, tem homens que não aprenderam assim. O que você tem que entender agora, presta atenção, você tem que entender agora que a prosperidade ela quer cuidar de você energeticamente, mas se você não vibrar na energia da prosperidade, ou seja, se você não se cuidar, se você não cuidar primeiro de você, você não comer, eu e a mentora Fabi Baitela comemos muita coisa gostosa, né? De vez em quando a gente dá um sorvetinho, alguma coisa com mais açúcar, mas não é sempre, né? Sim. A gente se cuida, né? E eu vou te falar, esse negócio de comer marmita fit, eu já fiz academia por muito tempo, faço exercício e tal, mas tinha que comer marmitinha fit, isso é uma coisa que a gente não congrega mais, ou seja, a gente quer viver a vida, mas tudo num equilíbrio, entendeu? Desculpe os fitness por aí, levar marmita, isso, aquilo, gente, a gente quer viver, a gente quer desfrutar das coisas, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas, o que eu quero te dizer é o seguinte, que se você se cuidar, se você mostrar que você ama o seu corpo, ama você mesmo, você vai emanar uma energia, e emanando uma energia, a prosperidade pode chegar perto de você, porque às vezes a escassez vê uma pessoa toda estrupiada, não estou falando se você tem dinheiro ou não, mas toda estrupiada ali. Ó, uma vez eu fui numa casa de uma pessoa simples, fui lá conversar com ela, simples, você entrava na casa, era simples, mas toda organizada, quer dizer, ela estava pronta para prosperar. O que eu quero dizer, se você não cuida do que você tem, do seu corpo e tal, aí você fala assim, o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu for próspera, não, não é o dia que você for próspera, começa agora, porque você só vai merecer prosperidade se você for próspero aqui dentro primeiro e por fora também, né? Exatamente, tudo que você focar, dar mais atenção, vai se expandir da forma positiva ou negativa. Então, se você se cuidar mais, se você declarar mais coisas boas sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre os pensamentos, mais isso vai se ampliar na sua vida, e isso também é autocuidado, porque o autocuidado, ele é diário, todos os dias, com as pessoas que nós amamos também, porque o cuidado, ele forma uma corrente da prosperidade. É, o autocuidado é com você e o cuidado é com as outras pessoas, mas sempre você em primeiro lugar. Sim. É o que você disse no livro. E você só vai conseguir cuidar das outras pessoas se você se cuidar de você. E você também só vai ser bem cuidada pelas outras pessoas quando você se cuidar melhor antes também. Então, muitas mulheres e homens também, né? Querem ser cuidados, querem ser admirados, mas não se cuidam, não se admiram. Então, o caminho sempre é interno e depois interno. primeiro dentro da gente e depois esternamente. Então, o que a minha mente entender como natural para mim, como normal, como o que já é natural para ela, mas ela vai me trazer externamente também. Então, mulheres que querem ser cuidadas pelos maridos, pelos namorados, precisam se cuidar primeiro. E vamos agora falar do nosso evento que é no dia 26 de outubro. Tem pouco mais que cinco meses, né? Sim. Hoje é dia 31 de maio, né? Então, a gente vai fazer em outubro. Tem pouco mais que cinco meses. Os ingressos já estão à venda. Dá uma olhada nesse vídeo porque o encontro mundial dos prosperados vai ser no Brasil, em São Paulo, Alphaville dessa vez. Então, tem gente vindo da Europa, tem gente vindo da África, da Ásia, da América, do Norte. Vai ser sensacional. E você que está no Brasil não pode perder. Mas a gente só tem vaga para mil pessoas e os ingressos já estão para mais da metade vendidos. E dessa vez, nós fizemos um ingresso para todo mundo a R$197. Você que não é prosperado, você vai lá e você vai ter contato com pessoas que prosperaram muito. Você que já é prosperado, vai prosperar ainda mais. Eu quero reconhecer os prosperados lá no palco. Dá uma olhada nesse vídeo aí. centenas de pessoas reunidas presencialmente no único objetivo de prosperar. Todas as vezes que você faz alguma coisa e perde dinheiro, é a sua mãe tirando o teu dinheiro. Não é a pessoa tirando o teu dinheiro. A pessoa é só um personagem. Vai prosperar. São os altos e baixos? Sim. Sempre baixo. Começo a ir, mas de repente... José, fecha os olhos. Quem trabalha bastante merece ganhar bastante dinheiro. Vai prosperar. Está chegando o meu evento Os Prosperados, que ia ser um evento também. Filha, filho, eu liberto você das minhas crenças. Mente subconsciente torne isso uma verdade absoluta. Um, dois, três, isso. Olhe bem para os seus pais, para o seu pai, para a sua mãe. E nesse momento, ele sorri e você também sorri. Porque você sabe que nesse momento as crenças estão quebradas. Pessoas do mundo inteiro estão chegando ao Brasil para prosperar. Os Prosperados em Alphaville, São Paulo. Reserve já seu ingresso. Porque dessa vez você vai prosperar. A prosperidade como você nunca viu. Eu te espero lá. Sabe por quê? Eu determino a prosperidade na sua vida. E vai ser um evento sensacional, né, meu amor? Vai, maravilhoso. Porque todas as pessoas que vão estar lá estarão cuidando da sua prosperidade e cuidando de si mesmo. Porque lá terão informações de prosperidade. Informações que vão elevar os seus pensamentos, elevar as suas emoções, os seus sentimentos. Então, tudo que for visto lá, ouvido lá, vai te elevar a prosperidade. E isso também é autocuidado. Então, e autocuidado também é investir em coisas que prosperam a gente. E esse evento é uma oportunidade maravilhosa de você estar com outras pessoas. Você vai estar lá ao vivo? Eu vou também. A gente vai abraçar as pessoas lá? Vai abraçar as pessoas lá. E a mentora Fábio Baitela vai dar uma palestra especial lá, né, para as mulheres. Os homens vão poder assistir também, mas para as mulheres eu vou comandar o evento todo, a minha equipe lá do Prospera Banking, do Pacto Consórcios, da loja do Pacto, enfim, toda a minha equipe vai estar nesse dia. A nossa equipe, né? E vai ser simplesmente sensacional. Pessoas do mundo inteiro estão chegando. Como é que você vai para comprar seu ingresso? aqui embaixo no YouTube tem um link. Você clica aqui embaixo, tem lá evento ao vivo presencial Os Prosperados. Então, a gente está esperando você lá, tá? Que vai ser simplesmente sensacional, né? Vai ser maravilhoso. E aí tem um cachorrinho latindo que é o nosso. Não sei se você ouviu aí. Ouviu, meu amor? Ouvi. Ouviu? Pode falar, meu amor. Está participando também. E esses momentos, esses encontros onde as pessoas estão juntas para prosperar, as pessoas aprendem muito a se cuidar. Cuidar da prosperidade delas, cuidar de si mesmas, porque muitas percepções, muitas crenças enraizadas, elas estão febradas. E quando você quebra as crenças do passado, você começa a prosperar cada vez mais. E o melhor é o seguinte, você quebra um elo com o passado, né? Você quebrou um elo com o passado, você começa a vibrar no presente. Sim, quebra o tempo. E o presente que você está buscando, que é o futuro que você vai chegar, que é a prosperidade. A gente sempre fala que não importa o que você viveu no passado, né? Muitas pessoas têm crenças enraizadas e a gente entende que são situações, experiências muito traumáticas para elas. Mas mesmo assim, a sua mente, ela é totalmente moldável. Então, se ela aprendeu algo no passado, ela pode aprender uma nova informação agora. E isso é o mais maravilhoso da mente, porque sempre há tempo de você prosperar. Você sempre pode crescer. e você sempre pode aprender a se cuidar para que a prosperidade cuide de você. E você aprende a se cuidar, você aprende a dar valor a você. Por exemplo, você sabe que tem aquela frase, se você não se der valor, ninguém vai dar, nem a prosperidade. Agora, a escassez vai dar. A escassez te dá um valor quando você está dessa maneira, mas o valor, o valor sujo, pesado, a escassez quer ver você cada vez mais lá embaixo. Nós vamos arrancar essa escassez pela raiz, né, mentora Fábio Baitela? Principalmente para as pessoas que estão na preparação do pacto com a prosperidade. Sensacional. Sim, porque a escassez não deixa você avançar. E ela fica feliz com a tua estagnação, com a tua tristeza, com o seu insucesso. Então, cabe a você escolher o caminho da prosperidade. E o caminho da prosperidade, ele exige o autocuidado, que é o que a gente está falando hoje. Você sabe que eu estava falando sobre cuidado e cuidado também com as ferramentas que a prosperidade precisa para te prosperar. Nós temos o pacto consórcios. Fundamos o pacto consórcios. E porque fundamos o pacto consórcios é para que as pessoas possam ter acesso a uma carta de crédito para comprar o carro, casa, apartamento, o que quiser, moto, até fazer cirurgia estética, o que quiser. Olha quem chegou aí. Pode pegar ele, meu amor. O que quiser. Então, você precisa conhecer o pacto consórcios. A Lúcia Reis fez o consórcio dela foi sorteado na primeira semana e nós estamos pagando o carro dela. Ela vai escolher o carro e a gente vai lá e vai pagar o carro dela. Na concessionária ela está buscando o carro dela. Agora ela tem a carta de crédito e nós vamos pagar a carta de crédito para ela. Vamos pagar a loja onde ela for comprar o carro. Não é sensacional isso? É maravilhoso. Então, essa é uma maneira de você se cuidar. Você quer construir coisas mas você não está fazendo coisas para você crescer? O dinheiro não vai chegar para osmose para você, ou seja, não vai cair do céu. Agora a prosperidade vai te mostrar oportunidades. Por exemplo, o pacto consórcio é uma oportunidade sensacional, né? Sim. E por exemplo, a gente cuida do Nico por exemplo porque a gente ama muito ele. A gente sabe o quanto é importante a gente cuida. Esse cuidado com ele. Dá link para mim um pouquinho. Só que muitas vezes você cuida de todas as pessoas ao seu redor e não cuida de você que é o mais importante. Ele quer lamber. Então, quando você ama alguma coisa, quando você tem um zelo por isso, você quer cuidar, você quer ver isso muito bem, você quer ver isso crescendo saudável. Perguntaram qual a raça é Shih Tzu? É um Shih Tzu. É um Shih Tzu. Você sabe qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele completo? É o Nico. É Nico Baitel. Baitel. O pedigree dele tem o meu sobrenome. Tem. Da família. Então, olha só. Eu quero falar para você também do medalhão do pacto com a prosperidade. Esse medalhão aqui, ele não é só um medalhão, ele é banhado a ouro, é uma joia, né? Mas ele não é só um medalhão. Ele é um escudo contra a escassez. Essa é uma maneira também de você se cuidar, da prosperidade, cuidar de você. Sabe que toda a escassez e todos os pensamentos, deixa eu ver que eu seguro, meu amor, todos os pensamentos, você quer pegar ele, né? Eles vêm através do coração metaforicamente falando. E a energia negativa entra por aqui, no coração que vai para a mente. Então, quando eu desenvolvi esse medalhão através de uma inspiração da prosperidade, a prosperidade falou, desenvolve o medalhão do pacto com a prosperidade com o símbolo, o símbolo que tem para todo lado aqui, está vendo lá? Máquina do Prospera Bem, para todo lado. Então, isso aqui vai, é como um escudo. Se a escassez tentar entrar em você aqui, ela vai parar, principalmente com a energia que emana esse medalhão. Você pode ter, esse medalhão tem uma edição limitada, você pode ser uma pessoa privilegiada de ter. Serve para homem e para mulher, né? É unissex. Você pode colocar por dentro, por fora, o que você quiser. O importante é que você tenha, tá bom? Para se blindar aí dessas energias negativas. Às vezes você tem um parente que manda energia negativa, os invejosos, isso aqui é contra inveja também, né? Então, o que você faz? Parente é danado, né? O que você faz? Você anda com o medalhão do Pacto com a Prosperidade. Vai lá na loja do Pacto e encomenda o seu que eu mando para você nessa embalagem. Mostra para mim, por favor. Mentora Fabio, nessa embalagem você recebe esse cartão também, eu e a Mentora Fabio Baitelo determinando a prosperidade na sua vida. Pessoas de todo o Brasil já pediram o medalhão, né? Mentora Fabio Baitelo, não lemos os comentários, né? os comentários nas redes sociais porque está gravado hoje, né? O Café com Prosperidade e está difícil, danadinho, né? Você quer fazer o quê? Você quer ir para frente, quer para trás, quer prosperar para frente ou para trás? Mamãe, eu quero prosperar para frente. Agora quer prosperar para cá. Agora quer ir para lá. Agora quer ir para cá. Dá o seu recado final para todas as pessoas que assistiram ao Café com Prosperidade especial de hoje, meu amor. Minha linda. Cuide de você, cuide do seu coração, dos sentimentos que você deixa entrar no seu coração ou manifestar na sua vida. Cuide dos seus pensamentos, das suas emoções, das palavras que você declara para você todos os dias e para as pessoas que você ama porque tudo isso é autocuidado. Quanto mais você se autocuidar e cuidar da sua casa, da sua empresa, do seu negócio como um todo, das pessoas que você ama, mais a prosperidade vai ser presente com você e nesses lugares também. Então, eu acho que o autocuidado é uma das coisas mais importantes que existem na prosperidade. Quando você se autocuidar, seja esteticamente, fisicamente, mas principalmente mentalmente e emocionalmente, coisas maravilhosas vão acontecer. Porque quanto mais você se cuidar, mais a prosperidade vai cuidar de você também. Olha, vamos fazer aqui a imposição de mãos. Prosperidade, cuida dessa pessoa. prosperidade mostra para essa pessoa que ela tem que cuidar da energia dela para você poder enxergá-la. Prosperidade, eu em nome da prosperidade, sem um nome, eu determino a prosperidade na vida das pessoas e você que está assistindo agora, o seu destino é prosperar. Muito obrigado a todos que participaram. Nós, eu volto sete e meia da manhã ao vivo na segunda-feira porque vai prosperar. e vai prosperar. Centenas de pessoas reunidas presencialmente no único objetivo de prosperar. Todas as vezes que você faz alguma coisa e perde dinheiro é a sua mãe tirando o teu dinheiro, não é a pessoa tirando o teu dinheiro, a pessoa é só um personagem. Quantos altos e baixos? Sim, sempre baixo. Começo a ir, mas de repente... José, fecha os olhos. Quem trabalha bastante merece ganhar bastante dinheiro. Está chegando o meu evento Os Prosperados, que é seu evento também. Filha, filho, eu liberto você das minhas crenças. Mente subconsciente torna isso uma verdade absoluta. Um, dois, três, isso. Olhe bem para os seus pais, para o seu pai, para a sua mãe. E nesse momento, ele sorri e você também sorri porque você sabe que nesse momento as crenças estão quebradas. Pessoas do mundo inteiro estão chegando ao Brasil para prosperar. Os Prosperados em Alphaville, São Paulo. Reserve já seu ingresso porque dessa vez você vai prosperar. A prosperidade como você nunca viu. Eu te espero lá. Sabe por quê? Eu determino a prosperidade na sua vida. E aí E aí E aí E aí Obrigado.